Sem contar a quantidade de desaforos que se ouve, situações que se passa, que aí, se você conta, te prejudica, mas se você não conta, você, né, tipo assim, eventos que você vai e é tratada de um jeito que não deveria ser. Ainda mais a gente que tava ali de biquíni, imagina assim, eu vejo que hoje as mulheres, elas têm uma força, né, uma voz muito maior, são muito mais ouvidas, só que, às vezes, eu acho que algumas pautas, algumas coisas que elas reclamam hoje, às vezes, elas não sabem como era lá atrás, sabe, porque era bem mais difícil mesmo, então você tinha que dar a cara tapa mesmo, sabe, Quantas vezes eu bati, eu arranhei, eu empurrei, porque a gente passava por coisas assim, em gravação, no meio do público, hoje é muito difícil acontecer um assédio tão escarado, é muito difícil, antigamente não, toda vez que a gente saía e ia pra algum lugar, tinha algum tipo de situação, toda vez. Hoje você tá com seu celular ali, apostos pra gravar a cara do sujeito. Os homens, enfim, a pessoa tem muito mais medo do que vai fazer hoje, né, porque as leis são outras, né, hoje a gente tá mais protegida, claro que acontece, né, uma coisa ou outra, mas antigamente era muito normal, sabe? E mesmo que você não esteja filmando, você mesma, alguém está, porque quando você tá na galera, tá todo mundo. Sim, tem câmera no lugar, tem alguém vendo, alguém vai te defender, agora antigamente não tinha, então assim, a gente toda vez que saía era porrada, era empurrão, era arranhão, já cansei de… Passada de mão. É, isso aí acontecia muito, assim, aí eu mesma, eu era muito, sempre fui bruta, assim, porque é um meio que eu tô trabalhando, é um meio de homens, então assim, se você não mostrar que você não é, você não tá ali pra ser usada, você se ferra, né, então eu sempre fui muito dura em relação a isso, assim. Então, eu virava, eu batia, empurrava, eu socava, eu causava problema no negócio, assim, muito… Pra se proteger. Me proteger, é muito complicado, mas eu acho que hoje a gente tá mais protegida sobre isso, sabe? Acontece ainda, mas bem menos do que antes. Talvez o jeito das pessoas olharem pra isso, hoje, quando alguém vê outra pessoa, talvez antes, quando alguém visse alguém fazendo, era tipo assim, ah, já que pode, eu vou também. Hoje, quando alguém vê, é tipo assim, não, para. É, os próprios homens já resolvem, já se impõem, já protegem, então hoje tá muito melhor do que antes, né? Espero que continue por esse caminho melhorando cada vez mais, né? Que um dia a gente realmente não tenha nem escute falar desse tipo de coisa. Sim, mas assim, o Pânico foi um dos únicos programas em que as assistentes de palco, as paniquetes, eram personagens mesmo do programa, eram peças fundamentais ali, né? Que tinham destaque, mesmo quanto os integrantes do humor ali, vocês tinham o mesmo destaque nos quadros, isso era muito legal, né? Muito. Quando você recebeu o convite, você já sabia que seria assim? Então, não, eu não imaginava que seria tão grande assim, quando eu entrei, existia já um espaço, né, para algumas, mas não era tão grande quanto ficou depois. Porque eu acho que como foi tendo audiência e tendo relevância, eles foram abrindo, dando mais espaço, é. E cada uma virou um personagem mesmo, tinha a sua personalidade, né, o seu jeito, o seu estilo. Então, ficou bem interessante por causa disso, que cada uma, né, ah, ela é assim, a outra é assim, e aí cada um gostava de uma, né? Uma é mais medrosa, uma é mais corajosa. É, uma é mais bobona, outra é mais durona, outra é mais louca, outra é mais de boa. Então, várias personalidades, eu acho que isso era legal, porque a gente se completava, né? Então, todo mundo se identificava com alguma, e foi muito bom essa fase de eles darem o espaço para a gente gravar. Porque a gente conseguia mostrar, né, isso. Porque o fato de chamar pelo nome… Isso, marcava muito. Isso, isso. Ei, Juju, Sely Me! Isso, marcava muito, isso que é legal. Porque aí, depois de lá, o teu nome é teu pra sempre. É. Então, né, não é… Tipo assim, porque às vezes tem, muito problema, tem o Corpo de Balarinas. Tá bom, você olha ali, por mais que você conheça o rosto de tanto que você vê na TV… Às vezes não sabe o nome, né? Mas você não sabe o nome, você não acompanha a carreira dessa pessoa. Sim, isso foi muito bom, porque por conta do meu nome ter sido, ficado forte, né, como o das outras meninas também, eu consegui fazer disso uma marca, né? Então, eu peguei essa fase muito boa, tanto na parte comercial também. Então, eu consegui trabalhar com muita coisa de vendas, sabe? De roupas, de suplemento, de tudo, de cabelo. E quando veio o Instagram, as primeiras publicas, você já tinha um nome, entendeu? Já tinha, exatamente. Então, é, depois eu peguei essa fase da mudança da TV pro Insta, né? Aí que veio o pessoal de influencers e tal. Aí eu acabei virando influencer sem ser, fui na onda. Mas, assim, me adaptei a isso, né? A TV virou a internet, né? E aí, graças a Deus, eu já tinha feito essa marca, né? E aí, consegui seguir nisso, né? Que é o que eu faço hoje, né? Trabalho com minha internet, Instagram é meu trabalho hoje, né? É.